Você sabia que o trovão quando tropeja É o velho Pedro que martela uma pedreira lá no céu? Trovão, Pedrão, São Pedra e Dosa que troveja Ouça o trovão com atenção E caem lascas de rubis e pedacinhos de diamantes Mil sesquitos preciosos com a chuva Virgem Plim Plim que esmeraldas e brilhantes tão bonitos Mil vaquitos preciosos com a chuva Pedridas lindas sobre as flores do canteiro Jardim Verão, Raio Trovão, Ex de Janeiro E a barulheira é prazer inteira ao olhar quem a vê E hoje eu vi, Senhor Trovão, Pedreira E hoje eu vi, Senhor Trovão, Pedreira E caem lascas de rubis e pedacinhos de diamantes Mil sesquitos preciosos com a chuva Virgem Plim que esmeraldas e brilhantes tão bonitos Mil vaquitos preciosos com a chuva Pedridas lindas sobre as flores do canteiro Jardim Verão, Raio Trovão, Ex de Janeiro E a barulheira é prazer inteira ao olhar quem a vê E hoje eu vi, Senhor Trovão, Pedreira E hoje eu vi, Senhor Trovão, Pedreira Você sabia que o Trovão mandou trovejar O velho Pedro que martela uma pedreira lá no céu? Obrigado A vida E aí